Aêêêêê! Uhul! BF Alerta, mais uma vez, em cima dos fatos. Uma senhora estava em uma parada de ônibus, aqui no centro da Ceilândia. Ela estava ao telefone, conversando com uma outra pessoa. Estava ali, babababababa, o gato vai e veio, ladrão e vap! Arrebatou o telefone e saiu pinado, saiu correndo. A mulher começou a gritar. Nesta hora, uma viatura da Polícia Militar, aqui do 8º Batalhão, passava. Os policiais ouviram os gritos, viram a situação e viram o vagabundo Peba correndo. Nossa equipe desembarcou, correu atrás do indivíduo e logrou extender ele ali perto das casas Bahia, na posse do celular e confirmado pela vítima. O criminoso foi apresentado aqui na 15ª Delegacia de Polícia e agora ele fica à disposição da Justiça. Já tem passagens, já foi preso outras vezes. O policiamento aqui da Celândia, ele é intensificado justamente para evitar esses tipos de crimes aí, como roubar transeuntes e a receptação e comercialização ilegal dos celulares. O elemento foi apresentado na 15ª e agora fica à disposição da Justiça. Foi apresentado, preso em flagrante, como roubar transeuntes e apresentado à Justiça. DF Alerta, se o bagulho é louco, sempre vem o troco. DF Alerta, se o bagulho é louco.